Fala aí nação azul de boa, Angelinha aqui pra gente poder falar brevemente aí desse Cruzeiro 2 Patrocinense 1, primeira rodada do Campeonato Mineiro 2023, ano de muita expectativa, onde após 75 dias o Cruzeiro finalmente voltou a campo. E voltou a campo daquele naipe, ganhando a sua partida, mas sobretudo com o mexidão do Paulo Pesolano. Eu não esperava que a formação oficial do Cruzeiro pra este jogo de hoje fosse ser essa que ele colocou a campo, com o Ramiro improvisado na zaga, com o Rafael Bilu sendo ponta ou ala ou lateral esquerdo, como vocês queiram, e o Ian Lucas recebendo a oportunidade de estrear com a camisa do time profissional do Cruzeiro. Enfim, acabou pegando todos de surpresa e essa escalação quer dizer bastante coisa sobre um jogador, na minha opinião, que é o Marquinhos Cipriano, que tá aí desde o ano passado, que nunca conseguiu ser titular e que na estreia do Campeonato Mineiro, com o lateral esquerdo titular tendo saído, o Rafael Bilu, a tendência é que ele passasse a ser o primeiro da fila ali, só que não. Foi preterido e acabou perdendo a posição para um jogador jogando improvisado. Então eu acho que isso quer dizer bastante sobre a falta de confiança que o Paulo Pesolano tem no futebol do Marquinhos Cipriano. E não dá nem para criticar também, até porque o Marquinhos Cipriano, em momento algum, conseguiu fazer grandes coisas com a camisa do Cruzeiro até o momento. Fora isso, o Cruzeiro jogou ali meio que na mesma formação tática que terminou a temporada passada. Três homens fazendo a primeira linha, né? O Ramiro jogando no lugar do Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira Brock na zaga, show de bola. Pela direita tivemos a estreia do Igor Formiga, que na minha opinião foi bem tímido, na verdade, apesar de ele ter participado diretamente do lance do primeiro gol do Cruzeiro, que o Cruzeiro recupera a bola dentro da área da patrocinense, e muito por conta da pressão que o Igor Formiga fez nos agredos caras. E aí acabou sobrando para o Nicão, que com a sua principal característica, aquela de cortar para o meio e bater de fora da área, conseguiu fazer o seu gol. O Cruzeiro também teve a estreia do Ian Lucas no meio campo, ao lado do Neto Moura, como deveria ser, na minha opinião. Na frente, Nicão, Bruno Rodrigues, Wesley. Então, deu para a gente ver bastante dos estreiantes hoje com a camisa do Cruzeiro. Alguns jogando melhor, outros nem tanto assim. Dos estreiantes, o Ramiro, acho que foi uma partida ok, até o momento em que a patrocinense não nos pressionava. Ele teve bem fazendo feijãozinho com arroz, mas no segundo tempo, quando o chicote estralou, ele não conseguiu cortar os cruzamentos que vinham pelo alto para ali, acabou sendo substituído no fim. Então, eu acho que, sei lá, não gostei tanto assim da improvisada que o Paulo Pesolano deu no Ramiro, não. Pela direita, o Igor Formiga, achei tímido, apesar de, como eu disse, ter participado diretamente do primeiro gol do Cruzeiro, mas achei que faltou subir mais. Pela esquerda, o Rafael Bilu até subia, principalmente no início do jogo, ele estava bem solto por ali, mas também no segundo tempo. Sofreu demais com as subidas da patrocinense, principalmente pelo lado dele ali. Então, não sei se vai ser uma boa para jogos futuros. O Ian Lucas, gostei da partida dele, personalidade, consegue dar uns passos mais para frente, mas cometeu um erro grave, que acabou culminando no gol da patrocinense. Na saída de bola ali, ele deu mole, perdeu, tocou errado e a patrocinense chegou ao seu gol. Neto Moura, que também havia feito um lance muito similar ao do Ian Lucas, mas que ele conseguiu se recuperar na jogada. Então, dá para a gente ver que o Cruzeiro tem como ideia a saída de bola, com a bola nos pés, na verdade, né? Tocando, o Rafael Cabral participando muito mais uma vez, os volantes afunilando ali pelo meio, voltando para buscar. Então, esse é uma identidade do time do Cruzeiro. Mas tem que aperfeiçoar, mas é só o primeiro jogo, os caras desentrosados, sem ritmo de jogo. Então, erros são maximizados em situações assim. Mas errou e tem que ficar atento para que não erre mais, porque, no geral, a partida do Ian Lucas foi bem legal. Mas um erro crucial como esse, que acaba resultando em gol do adversário, é sempre de se chamar a atenção. O Neto Moura, se eu não me engano, com aqueles passes de visão de jogo dele, foi ele que deu a enfiada para o Wesley, que viria a sofrer o pênalti, né? Convertido pelo Bruno Rodrigues. Então, essa é uma característica muito forte do Neto Moura, e que muitas vezes acaba achando ali um espaço onde só ele consegue ver dentro de campo. E, para mim, é por isso e tantos outros fatores que o Neto Moura tem que ser titular nesse time do Cruzeiro. Errou feio num lance na defesa ali, mas achou show de bola esse passe para o Wesley, e é um cara que consegue marcar, que consegue gerar bem o jogo no meio. Eu gosto bastante do Neto Moura, e acho que a dupla ideal de volantes do Cruzeiro para essa temporada, pelo menos até o momento, vai ser Neto Moura e o Alisson, que entrou muito bem no segundo tempo, na minha opinião. No ataque, eu acho que o que teve melhor por ali acabou sendo o Nicão, que foi bastante acionado pela direita, sempre trazendo para o meio. Inverteu muitas bolas também, dá aquela clareada no jogo. teve uma bola que estava congestionada no meio campo ali, e que ele consegue achar um passe na esquerda para o Bilu, que estava infiltrando, e que depois ele chutou o Canudo, a bola passou distante do gol. Mas o Nicão é um cara que tem uma visão de jogo apurada também, uma boa técnica, um bom chute ali de fora da área. Eu acho que vai agregar demais nesse time do Cruzeiro. Gostei bastante da estreia do Nicão, não só pelo gol, mas por tudo que ele fez durante a partida também. Sobre o Bruno Rodrigues e o Wesley, eu acho que, primeiro, falta muito entrosamento entre os dois, o que é muito normal. Segundo, eu acho que ele ficou meio sem saber a sua posição direito dentro de campo, com o Wesley por ali, sabe? Eu acho que eles jogaram muito próximos um do outro, o que não é ruim, não é ruim os atacantes tentarem conversar dentro de campo, mas eu achei que o Wesley estava meio perdido no seu posicionamento, consequentemente o Bruno Rodrigues também, então eu achei que isso travou muito o desenvolvimento dos dois jogadores dentro de campo. O Wesley jogando de costas como 9, por mais que ele tenha sofrido o pênalti naquela boa enfiada de bola, eu acho que não é a dele, sabe? Ele é um cara magrelinho, peso pena, que tem que ter campo pra correr, que tem que chutar a bola pra frente, correr atrás e ganhar do zagueiro, então ele jogando centralizado não me agradou muito, apesar de ter dado certo a jogada do pênalti que ele sofreu. Mas eu acho que dá pro Cruzeiro aproveitar muito melhor o Wesley pelos lados do que necessariamente ali jogando centralizado, mas talvez tenha sido força das circunstâncias uma vez também que a gente não tinha um centroavante de ofício pra fazer a função de 9, até porque o Gilberto que foi contratado só deve chegar na semana que vem e enfim, tava meio que quebrando um galho ali o Wesley, que viria a perder um gol também que não pode perder, né? Saiu ele e o goleiro frente a frente, ele tentou dar um totózinho por baixo, a bola foi fraca, o zagueiro cortou, mas enfim, tentou, correu, se esforçou, eu acho que isso é o mais válido pra uma primeira partida de temporada, assim como o Bruno Rodrigues, assim como todos se esforçaram. O Cruzeiro deu sangue, o Cruzeiro correu, deu pra ver que o time deu uma pregadinha ali no segundo tempo, que foi um momento onde a patrocinense cresceu, foi pra cima, teve as suas principais chances, no fim do jogo ali ainda teve uma bola recuada muito estranha, onde o Rafael Cabral acabou pegando com a mão e teve aquela falta ali de dentro da pequena área pra patrocinense, que a gente conseguiu, né, se livrar daquele gol ali, mas a partida de hoje, cara, de um cenário muito cômodo pro Cruzeiro, né, depois de um bom primeiro tempo, de um jogo tranquilo, sem sustos, o Rafael Cabral não sujou o uniforme no primeiro tempo, o Cruzeiro baixou muita pressão, caiu o ritmo, pangou, deu mole, a patrocinense foi pra cima, achou o seu gol, oriundo de um erro da defesa do Cruzeiro, e aí o jogo se transformou em outro, um 2x0, que tava super tranquilo, ficou num 2x1 ali, que parece que ia sair o gol da patrocinense a qualquer momento, então, pra primeira partida de temporada, tá bom, tá show, deu pra ver os reforços, mas, não dá pra ficar cego e alheio ao que aconteceu dentro de campo também, tem que ter correria, tem que ter intensidade, tem que ter seriedade a todo tempo, talvez os jogadores não tivessem conseguido a intensidade durante todo o tempo hoje, por se tratar do primeiro jogo, a falta de ritmo, o preparo não tá 100% ainda, então é ok, mas hoje o jogo parece que já serviu de exemplo, pra galera perceber que não é porque é campeonato mineiro que pode baixar a pressão, e ficar panguando dentro de campo, porque não tem time bobo hoje mais né mano, a patrocinense não tem nenhum grande jogador, nenhum craque, nenhum super destaque, mas com trabalho coletivo, aos pouquinhos, tijolinho por tijolinho, ia pela direita, cruzava lá do outro lado, enfim, acabou achando o seu gol, quase achou o segundo, por muito pouco hoje, o Cruzeiro não perde dois pontos aí, cedendo o empate, pra patrocinense, mas o mais importante foi ver o Cruzeiro de volta dentro de campo, e sobretudo ver, que o estilo de jogo do Cruzeiro, bem provavelmente, será o mesmo que o Cruzeiro praticou na temporada passada, com a formação tática que deu certo, e com a ideia de jogo, de pressão alta, de sair jogando com as bolas nos pés, sem chutar o desesperado pra frente, então é bem legal que o Cruzeiro mantenha essa identidade, porque ela deu certo no ano passado, onde a gente tinha jogadores piores tecnicamente, e nessa que nós temos jogadores melhores, a tendência é que continue dando certo, se todo mundo abraçar a ideia, e se todo mundo treinar bem, então, pra primeira partida da temporada, Campeonato Mineiro, etc e tal, muitas estreias, zero entrosamento, eu acho que o Cruzeiro fez um papel ok, e vamos ver, pra próxima rodada aí, se o Paulo Pesolano vai continuar improvisando, Bilu na esquerda, Ramiro na zaga, ou se ele vai, de fato, dar mais oportunidade, aos jogadores, de suas respectivas funções, mas é isso, após 75 dias, o Cruzeiro volta a campo, e soma 3 pontos na tabela aí, iniciando bem, o Campeonato Mineiro, deixe aí nos comentários, a sua opinião, sobre o jogo de hoje, sobre os estreantes, sobre os remanescentes, comente qualquer coisa aí, pra que a gente possa sempre, trocar aquela ideia, sem ler o ler, de torcedor pra torcedor, beleza? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, é nóis!